Toca na bola o Bayer Leverkusen. Vamos para o segundo tempo. Diaby. Wendell. Keren Demirbay. Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Porta fechada, bloqueia. Correu no tempo errado. Impedimento marcado. Davis. Thomas Miller. Vencendo, sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Miller. Kimmich. Sané. Lewandowski. Sané com a bola. E tem cruzamento para trás. Afasta para longe. Comando. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Boa bola. Mandou por cima. Bola para fora. Arremesso marcado. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Goretzka. Lewandowski. Boa bola para correr. Karim Vazaga. Goretzka. Muitos passos trocados. Eles mantêm a posse da bola. Procuram um espaço na defesa adversária. Lewandowski com a bola. Liso. Escapa da marcação. O Bayer de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Keren Demirbay. Dá para armar pela lateral. Tem ângulo para o cruzamento. O Bayer de Munique tenta tocar de pé em pé. Melhor para a marcação que corta. O Bayer. Vem. Bola rápida. Ele achou que não foi. Mas o impedimento está marcado. A chance era boa. Goretzka. Comando. Deu boa bola. Bola boa. E impedimento. Fez a jogada certa. Mas correu antes. Jonathan Tarr. Demirbay. Charles Arangues. Leverkusen. Toca. Toca. Trabalha. Com paciência. Tenta o espaço. Miller. Lewandowski. 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 Carrega. Puxa o ataque. Miller. Bate na defesa Disputa corpo a corpo Kimmich Lewandowski Passa longe Sem perigo Veio a bomba de fora da área Arriscou de longe Pegou com força Mas faltou precisão Essa não levou perigo Etapa final Atrás do placar Não tem jeito Treinador quebra a cabeça Lança a mão do banco Baumgartlinger Arangues Tenta proteger a bola Schick Toca trabalha Não tem outro jeito Tem que ter paciência Eles retomam a bola Comand O Bayern de Munique pode atacar pela beira do campo Tem liberdade pra isso Arias Sai pela língua de fundo O segundo é tiro de meta O Bayern de Munique perde a bola O passe é interceptado Baumgartlinger Se mandam pro ataque Pra tentar empatar do finalzinho Lançamento pelo alto Perigoso O cruzamento para Na marcação Não quis nem saber Afasta o cruzamento Dali Baumgartlinger Dali pode até cruzar Cruzou Na segunda trave O bandeira O bandeira levanta Levanta a bandeirinha E impedimento Marcado O jogo aberto O ataque era perigoso Goretzka Goretzka Prefere abrir a jogada O Leverkusen Recupera a bola Arias Finalzinho Lá vem pressão Pra tentar empatar o jogo Faz a tabelinha Devolve Toma a bola No campo de defesa Pode mandar na área Dali Santiago Arias Protege com o corpo E o árbitro indica Mais um minuto Pra bola parar de rolar Acabou A Copa Tá decidida E tem grito De é campeão Alegria pra o gol Tristeza pra outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve Muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente Nada disso Chega perto Da sensação De ser campeão É o que fica Pra história Espetacular Vamos curtir Aí o momento Que todo mundo Esperava Que vai correr O mundo Pela internet Os jogadores Campeões da Copa Vão lá buscar A taça Caio Que momento Importante Na carreira Desses jogadores E pra torcida Então nem se fala A galera Vai à loucura Quando essa taça É levantada E aí a certeza Que o sonho Se tornou realidade É agora É agora E a taça Capitão Vibra demais Com o título Campanha sensacional Do início ao fim O time mostrou Que queria a taça E fez de tudo Pra conquistar Tchau Toda rapaziada pra foto, flashes e mais flashes, eles são os campeões da Copa. É o momento de descontração, de celebração, tem que festejar mesmo. O Bayern de Munique toca na bola, começa o jogo, vamos nessa. O Bayern de Munique toca na bola, começa o jogo, vamos nessa. O Bayern de Munique toca na bola, começa o jogo, vamos nessa. O Bayern de Munique toca na bola, começa o jogo, vamos nessa. O Bayern de Munique toca na bola.